Música Neste momento, aquilo que estamos a fazer é a chamada prospeção de terreno Onde nós temos aqui, onde tenho aqui 3 pontos Onde possivelmente haverá alguns ninhos ou haverá alguma presença de animais selvagens Vamos ver o que conseguimos captar Vamos observar cada um deles atentamente para ver se há algum movimento na zona Ou se de facto existe algum ninho Eu estou a ouvir um barulho de uma queda de água lá ao fundo Que poderá ser extremamente interessante E a fotografia de natureza por vezes é isto Vimos à procura de alguma coisa e encontramos outra Estou a ouvir, estou a ficar motivado Vamos lá Estamos a ir a ver se conseguimos encontrar alguma cascada Eu estou a ouvir um barulho E de certeza absoluta Que aqui, uou, olhem ali ao fundo Uhul É uma das coisas boas do inverno É que nos pode dar momentos como este e cascatas como estas E vamos lá Para ver o que é que aquilo nos reserva E aí Eu estou a ouvir um barulho Eu estou a ouvir um barulho Quando se fala em fotografia de natureza Não se dá muita importância àquilo que a gente vê no imediato na fotografia No entanto, para as conseguires, muitas vezes é preciso o fotografio passar por algumas condições menos favoráveis Para fotografar esta cascada que vemos ao fundo Foi necessário descer uma ladeira enorme Vir para o meio do nada Sem caminhos E ainda por cima com as condições climatéricas muito adversas Para isso É de facto necessário ter um material Que seja resistente às condições atmosféricas Que seja weather sealed Ou pelo menos que tenha algum tratamento Ou alguma construção contra a água e contra o pó E ter muita disponibilidade física E acima de tudo ter muita vontade e muita motivação para chegar aos locais Espero que tenha valido a pena Vamos ver se conseguimos uma fotografia boa Mas já valeu a pena pelo menos para passarmos aqui uns bons momentos Ao pé destas magníficas paisagens E ao pé desta força da natureza Que são as cascatas A água E toda a sua envolvência Para esta foto ter resultado de uma forma mais eficaz Era necessário um filtro ND Densidade neutra De 8, 16, 32, 64 Infelizmente neste dia não tinha levado nenhum comigo O que fez com que apenas utilizasse uma velocidade de 1 para 4 Mas acabou por resultar também Quando andamos no monte e principalmente em dias de chuva É muito importante sabermos onde colocamos os pé O monte é escorregadio É difícil Principalmente em zonas onde haja rocha e este musgo As condições são extremamente difíceis Torna-se muito escorregadio E é muito difícil e é muito fácil aliás Nós desequilibrarmo-nos, nos escorregamos e cairmos Quem anda sozinho no monte Ou quem anda em zonas de difícil acesso Tem que ter muito cuidado Para que não aconteça nenhum acidente Pois isso pode significar um perigo enorme Para o seu bem-estar ou mesmo para a própria vida Os acessos aos locais São sempre muito difíceis São sempre zonas São sempre zonas complicadas São sempre no meio do nada Onde anda ninguém E os acessos são extremamente complicados Mas é como em tudo na vida Aquilo que custa mais É aquilo que de facto nos dá mais prazer E que por norma melhores resultados nos permite Para fazermos uma foto Nunca estamos apenas dependentes Do material Ou das lentes e das objetivas E da máquina que temos A maior parte das vezes Nunca é chegar ao local E tirar uma foto Tem que se pesquisar Tem que se ver os melhores ângulos E acima de tudo e muitas vezes Ir para o terreno Molhar os pés Ter muito espírito de sacrifício E tentar conseguir a melhor foto possível Dentro daquilo que o ambiente nos proporciona Para conseguirmos esta foto Eu vou-vos mostrar Aquilo que foi necessário Aquilo que tivemos que andar O antes e o depois Vamos tentar mostrar Qual é a posição Que às vezes temos que adotar Para fotografar um ribeiro Aqui vem a parte de trás Vamos mostrar a parte de frente Que é esta Lindíssimo Espetacular Está com imensa água Mas o que é facto É que para tirarmos uma foto boa Temos-nos de expor Assim No meio da água Ou com os pés na água Ou a fazer posições acrobáticas Bom, enfim Que só lembram ao diabo Grande porra Quase caí E agora Ainda por cima Perdi uma luva Algures por aí E vou tentar encontrá-la Para não perder a tarde Yeah Encontrei-a Grande da sorte No meio do nada Ok A luva caiu-me E consegui encontrá-la Ah Toda molhada Vá lá Que não se perdeu tudo Senão Pelo menos A despesa De perder uma luva Já ninguém me atirava Lá no fundo Verifiquei Mais uma Uma cascata Que pode ter Algum Interesse O caminho é fácil Para lá ir Eu vou lá Vou a descer aqui Eu estou a falar tão baixo Porque Acabei ainda agora De passar Por fezes de lobo Frescas Sim De lobo E é muito provável Que o animal esteja por aqui Ele já me sentiu De certeza Tempo de ir embora Vamos tentar agora Regressar enquanto Temos luz Uma das coisas fundamentais Para quem anda no campo E para quem anda no monte Seja ele Alta montanha Seja baixa montanha Uma das coisas fundamentais Principalmente Se não tiver Um grande conhecimento Do terreno É Regressar enquanto há luz O facto de ficarmos sem luz Pode ser tremendamente difícil E pode ser muito perigoso Reparem bem Nesta paisagem Absolutamente inacreditável Esta é a zona do Penacal Em Bragança É uma zona extremamente montanhosa Subir e descer Estas encostas íngremes Não é fácil Mas Depois temos vistas destas Que nos proporcionam imagens lindíssimas Hoje não trouxe A câmara estabilizada Portanto Este vídeo É feito Naquilo que se chama mesmo A first person view Ou seja Sem estabilização Com os sulavancos É Olhem aqui Vamos mostrar aqui Isto são vestígios De corso Portanto é sinal que neste Que neste carreiro que eu estou Passa um animal selvagem O curso E poderá ser uma excelente Possibilidade Para depois podermos fazer aqui Uma Um camera trap Ou Ou esperar Fazer uma espera ao animal Para o conseguir fotografar Reparem Não sei se é muito visível Na filmagem Mas É muito íngreme o caminho E É por isso que todos os cuidados São poucos Pois que Um pezinho fora Do caminho Um pezinho mal colocado E aí vamos lá Até lá abaixo ao rio Ou aos pontapés E muito provavelmente Batemos com a cabeça Numa Numa pedra qualquer E ficamos lá Portanto Sempre que virem uma fotografia De natureza Pensem nestas condicionantes Pensem nisto tudo Ao avaliar a foto E vão ver que Acima de tudo Não é só aquela qualidade Da imagem final A qualidade da máquina Da lente Que conta É também Todo um esforço Da pessoa que está a fotografar Para chegar aos locais Para encontrar sítios Para fotografar E correr estes pequenos riscos Que fazem parte Infelizmente hoje Não tive a sorte De ver um animal salvagem É pena Foi mesmo só A paisagem Olha para isto Isto é impagável Não há dinheiro no mundo Que pague Esta calma Estas vistas Este contato íntimo Com a natureza Fantástico Continuo A ver aqui As É pá Eu acho que estou perdido Não é por nada Continuo a ver as Ah já sei onde estou As pegadas dos animais Eu acho que tenho que subir por aqui Agora vou ter que subir isto tudo Com o musgo E sinceramente Não sei como é que vou fazer Bem Vou filmar Se cair Pelo menos fica filmado Eu não vim por aqui à vinda Isto é certo Ok Um pezinho aqui Se a filmagem ficar estranha É porque eu vou precisar da mão Que está a segurar a máquina Eu não sei se vocês conseguem ver bem isto Mas é Incrível Estou quase Bem Aqui está um poste Portanto estamos a chegar a algo Civilizacional Ah Uma porrada na lente Que não é bom Uhul Vou parar aqui um bocadinho Ah Lá está o meu jipe lá ao fundo Uhul Me parece que não tinha vindo por aqui Vim por um caminho Diferente Há quem diga que somos tontos Eu digo que somos apaixonados por aquilo que fazemos Ahm Só quem gosta mesmo disto É que consegue andar assim É que consegue passar por vezes temperaturas Bastante difíceis No verão um calor imenso No inverno Um frio terrível Ahm Só quem gosta mesmo disto É que consegue andar assim Todo molhado A levar chuva A levar com todas as condições Climatéricas adversas Mas gostamos É isto que escolhemos É a nossa vida Não é boa Principalmente No que respeita À parte económica E à parte da valorização Toda a gente gosta de ver fotografias Toda a gente gosta de comentar Nas redes sociais Mas muito poucos sabem Aquilo que é necessário Para tirar uma foto Ahm E se por vezes pedimos Valores irrisórios Como 5 ou 10 euros Como por uma foto Ou chama-nos loucos E a gente não faz ideia Daquilo que se sofre Para tirar uma foto boa Enfim Às vezes há sorte Tira-se à primeira Outras vezes tem que sofrer um bocado É a vida Oh my god You are alive Já nem sinto os braços Nas pernas Chegamos Bolas Agora era ter perdido a chave do carro Antes de acabar Ele está todo molhado E embora tenha proteção Contra alguns chuviscos Ou algumas gotas de água Não tem proteção contra chuveiros Ou seja Convém limparmos o material Pelo menos retirar-lhe aquele excesso de água Que está em cima dele Principalmente aqui na zona dos contactos Na zona do zoom Os objectivas que tiverem zoom Normalmente ando com ela Assim bloqueada Que é para não abrir Mas reparem Vejam esta água que está aqui E isto convém tirar Porque isto vai se meter dentro Da objectiva E não faz bem nenhum Estou um bocado cansado Hoje foi um bocado duro Mas espero que tenham gostado Estamos a chegar ao fim Desta pequena aventura Desta pequena tarde fotográfica Onde foi necessário Descermos por uma encosta Bastante acidentada Para conseguirmos fotografar Um riacho Que nesta altura de inverno Leva um bocado-alvo Fora do normal Espero que tenham gostado Isto é um pouco Daquilo que se vive Na fotografia de natureza Infelizmente hoje Não trouxe a câmara estabilizada Pelo que o vídeo Não terá a melhor das qualidades Anda sempre a tremer Te guia na minha mão Mas já vos dá alguma ideia Daquilo que é necessário Daquilo que é necessário passar Para conseguir fazer uma